Uma reivindicação antiga da população, um problema de quase 40 anos, está resolvido. Com investimento de mais de 2 milhões de reais, a obra da galeria do bairro Mocambinho conta com alargamento e prolongamento do canal de águas pluviais. Essa obra do canal do Mocambinho foi iniciada no ano de 2020. Em 2021 ela estava com apenas 25% aproximadamente. E aí nesse ano foi acelerado esse processo, tivemos aí o avanço desses 75%. Já estamos finalizando agora para inaugurá-la no dia 15 de maio. Obra muito importante, que foram mais de 2 milhões e meio investidos aqui. Foi colocado aqui a ciclofaixa, colocamos também iluminação através da Sendu, os bancos. Então a gente vê aqui que ficou realmente uma área muito útil para a população. Há sete anos, Nozin tem um quiosque do gênero alimentício na avenida Prefeito Freitas Neto. E nos relata sobre o antes e depois dessa obra. Antes da galeria era horrível a situação, principalmente no inverno. A galeria enchia, era mau cheiro, alagação nas casas, sem contar com os carros que caíam dentro da galeria. E agora com certeza está 100%, 1000% melhor. Nossos pontos aqui, não só o meu como de todo mundo, é que a armagem aqui da avenida, para todo mundo vai ser melhor o movimento, vai haver mais circulação de gente para conhecer, que realmente está bonito. Foram dois anos difíceis aí no tempo da construção, a rua fechada, muita poeira, mas agora a gente vai só colher. Com parte da urbanização pronta, finalizando os últimos detalhes das ciclofaixas e iluminação, a obra deve ser entregue à população no próximo mês. É uma área que hoje já está sendo utilizada pela população como área de caminhada, que era uma área antes que não tinha valor nenhum, que era um córrego, só poderia trazer mau cheiro e acidentes de trânsito, e agora a gente vê que é uma área que valorizou aqui a região, que está sendo muito utilizada para caminhada e de lazer aqui para a população da região.